Tô eu aqui tomando meu café, depois de Geri, gente, eu fui pra Bahia, aí mostrando um pouquinho como que foi. Esse ano de 2022 eu andei de avião, hein, gente? Graças a Deus, que Deus me concedeu a honra de poder aproveitar um pouco mais da vida, né? Chegando aí, já mostrando a casa da minha tia, ela tinha acabado de mudar pra aí, né, então as plantinhas estavam todas ainda poucas, né, no quintal dela, no jardim dela, mas também era época de seca, né, então a época de seca fica assim mesmo, né, as árvores ficam secas, mas já tinha algumas rosinhas aí, essas florzinhas super bonitas. Todas as minhas férias eu procuro visitar minha família, mas procuro também sair, passear e ficar sozinha, né, curtir um momento só meu. Esse é o Beethoven, ó o tamaninho, agora ele já tá bem grande, olha essa horta de coentro, gente, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu amo horta, amo bicho, Olha só esse machixe, nem era época de chuva e tinha machixe, essa, essa, como é que fala, essa orquídea aí que é da minha avó, que é da minha mãe, né, aí já é na casa da minha outra avó, mostrando aí as minhas amigas, né, as vaquinhas aí. Aí eu, elas ficam aí de manhã porque elas vão comer a palma, eu aproveitei, esse dia não fui eu que dei, né, que alimentei elas, tô tentando fazer amizade aí com essa aí, mas ela não, ela não foi muito com a minha cara não, uma pena, né, porque eu sou uma pessoa tão legal, sou uma amiga maravilhosa, como que elas não vai com a minha cara, não pode, né, ainda não visitei elas esse ano, mas eu vou visitar. Aí as rosas da minha avó também, tem um jardim lindo com várias plantas, várias rosinhas, isso aí eu peguei muda na época, levei pra casa, já tem até vídeo aqui no canal, eu mostrando essas plantinhas lá que tá na minha casa, foi tudo aí, viu, gente, eu levei tudo da minha avó. E olha esse cacto, gente, um cacto muito, que tem uma flor muito bonita, eu nunca tinha visto esse cacto, olha só, que maravilha. E o pessoal aqui tem bastante, viu, gente, é, não sei se eu vou levar pra casa uma mudinha ou não, talvez esse ano leve. Essa aí é a resina, aquela resina de, de, de que fica na árvore, antes eu comia pra cacete, ó, não vai pensar coisa, coisa besteira aí não, hein, tô vendo, Deus tá vendo, viu. O pôr do sol, nascer do sol, na verdade, né, parece que o sol nasce bem, é totalmente diferente, né, vem naquele raio no nosso, no nosso rosto maravilhoso. Aí eu tô aí alimentando as minhas amigas, né, fui lá cortar umas palmas, enchi minhas mãos todas de espinho, mas valeu a pena, tô aí alimentando minhas amigas, as minhas amigas têm fome ainda, tava de pijama, ó, meu pijaminha vermelhinho aí, bonitinho, tá vindo aí levar as comidas pras minhas amigas, que as minhas amigas vêm certeiras, elas vêm tomar o cafezinho da manhã delas, ó, vêm correndo só porque eu tô chegando com o carrinho cheio de palmas, joguei aí no chão, me afastei um pouco, né, vai que elas achavam que eu ia roubar a comida delas, né, aí elas foram lá todas comer, é muito bom, gente, é muito bom, muito bom, aí lavei um pouquinho de roupa, tá vendo como que tá seco, as palmas todas secas, a terra muito seca, tudo muito seco, minha outra amiga aí, ó, esse ano não vi ela, não sei nem se ela já foi pra panela, mas vamos ver, né, aí mostrando outra, essa aí já é outra cor, né, eu acho que é outra cor, aí na minha tinta tinha uma laranja Bahia ainda, aproveitei pra roubar, chupei, tava gostosa, e por fim, nós estamos acabando aqui com pimenta, né, quem gosta de pimenta, olha que linda, beijinhos e até o próximo vídeo!